Olá, bom dia! Confira os destaques do Jornal de hoje. Câmara segue discutindo a LOA 2015. Mais de 10 pastas apresentam orçamentos e prioridades para o próximo ano. A última reunião acontece daqui a pouco no plenário da Casa. E mais, parlamentar defende mudanças no sistema dos caixas de estabelecimentos da capital. Vereador propõe realização de audiências públicas para discutir problemas e apresentar demandas urgentes da população. Sessão solene comemora os 67 anos da Câmara Municipal de João Pessoa. Hoje é segunda-feira, 10 de novembro de 2014. O Jornal da Câmara está começando. A Câmara terá uma semana movimentada. Hoje, a partir das 10 da manhã, teremos uma audiência pública para discutir a Lei de Diretrizes Orçamentárias 2015. Logo mais às três da tarde, é a vez do vereador Lucas de Brito realizar uma sessão especial para discutir a prevenção ao câncer de mama. A sessão especial é alusiva ao outubro rosa. Amanhã, terça-feira, também às três da tarde, a sessão especial será de autoria do vereador Raoni Mendes e discutirá a campanha Vem Cuidar de Mim. Na quarta, novamente a partir das três da tarde, o vereador Fernando Milanes entregará o título de Cidadão Pessoense e a medalha Cidade de João Pessoa ao presidente do Conselho de Administração da Energiza, o engenheiro Ivan Milo Botelho. Na quinta-feira, às quatro da tarde, o presidente da Casa, vereador Duval Ferreira, realizará uma sessão solene para comemorar o aniversário da Câmara Municipal de João Pessoa, que fará 67 anos na sexta-feira, dia 14. Na ocasião, haverá a outorga do título de Cidadã Pessoense, a professora e historiadora Irene Rodrigues Fernandes e o lançamento de um CD do Coral da Casa com Os Zinos da Paraíba. Mais de dez pastas do Executivo Municipal apresentaram os orçamentos para o ano de 2015, aqui na Câmara Municipal, na semana passada. A repórter Sueli Gonçalves acompanhou as reuniões de quinta e sexta-feira, aqui no Plenário da Casa. Vamos conferir um resumo. Com mais seis pastas, a Câmara Municipal de João Pessoa deu início à terceira audiência pública para a apresentação da LOA 2015. A Secretaria do Meio Ambiente, representando também o Fundo Municipal do Meio Ambiente, comentou a preocupação em reduzir a emissão do monóxido de carbono e falou que um maior orçamento será necessário para a manutenção e recuperação de áreas. Nossa política está mais destinada à captura de carbono e às questões climáticas. Então, essa manutenção das praças com indivíduos arbóreos, a reposição florestal sendo feita em outras áreas degradadas no município, aí nós vamos ter uma captura de carbono. Aí nós estamos contribuindo, o município de João Pessoa está contribuindo para amenizar as questões nas mudanças climáticas. É a nossa proposta, né? Capturar o carbono, tentar neutralizar as nossas emissões com ações que capturam o carbono para a gente neutralizar e fazer disso um desenvolvimento sustentável. Seguindo a linha ecológica, a Enlu também investirá na questão ambiental, com a criação de ecopontos de coletas de lixo recicláveis, entre outras ações. Na verdade, o maior investimento da Enlu, nesse orçamento que nós estamos apresentando à Câmara Municipal de João Pessoa, de um total de 125 milhões, 80 milhões, cerca de 80 milhões desse investimento é na coleta domiciliar, no serviço de coleta doméstica, nos serviços de coleta de entulho, de coleta de poda, de varreção, capinação, ou seja, de manutenção também e conservação da cidade. Quanto à Secretaria de Habitação, junto ao Fundo Municipal de Fomento à Habitação, prevê um investimento plurianual, onde 10 mil casas serão construídas. Hoje a gente tem aproximadamente entre 7 e 10 mil unidades habitacionais em andamento ou que já foram entregues, tá certo? Então a gente tem basicamente dois públicos. O pessoal do Minha Casa Minha Vida, que pode se inscrever na Secretaria, e que vai estar concorrendo para receber uma casa ou um apartamento, onde a gente está construindo o que os bairros prioritários hoje são coleta do sul e bairro das indústrias, ou então são as que a gente chama de relocação de comunidade, que a gente está fazendo, por exemplo, no Saturnino de Brito, no Porto do Capim, no S, aqui no Timbó também. Então a gente tem esses dois grandes públicos, na verdade. A gente está tirando o pessoal de área de risco e colocando numa habitação com dignidade e tem o outro pessoal que a gente chama de balcão, que vai na Secretaria e fica concorrendo para se inscrever e concorrer nessas habitações que a gente tem construído, basicamente no Colinas e no bairro das indústrias, que é onde a gente tem terreno hoje. Finalizando o terceiro dia de audiência, o secretário da CEPLAN, Romulo Polari, também apresentou a finalidade orçamentária prioritária da Secretaria. Nós temos os grandes projetos, alguns deles já iniciados, outros em fase de licitação. Citaria que o principal projeto nosso é o projeto do bairro São José, revitalização do rio Jaguaribe, aí envolve um total de 220 milhões de reais. Projeto já iniciado, está visível lá na área do bairro. E temos um outro grande projeto também, que é o projeto do Parque da Mobilidade Urbana, que envolve cinco corredores de transporte para BRTs, os terminais de integração e as estações de transferência de passageiros. Isso envolve 188 milhões de reais, também uma obra muito expressiva, de alto interesse para a sociedade de uma pessoa, projetos prontos, obra com licitação em andamento. Já na quarta audiência, que ocorreu na sexta-feira, mais 11 pastas apresentaram os orçamentos. A Secretaria de Desenvolvimento Social, representando também o Fundo Municipal de Defesa da Criança e do Adolescente, o Fundo Municipal de Assistência Social e o Fundo Municipal do Idoso, tem um estimativo de quase 44 milhões. Grande parte desses recursos serão aplicados dentro da própria Diretoria de Assistência Social, já que tem um fundo próprio. Então vai ser nas casas de acolhidas, nos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos, vamos ter também novos CRAIs. E também, sem dúvida nenhuma, algo que é muito caro a essa gestão, na segurança alimentar das pessoas que vivem em situação de vulnerabilidade social. Compareceram também a Secretaria de Trabalho, Produção e Renda, o Gabinete de Comunicação Social, a Secretaria de Transparência, a Secretaria Extraordinária de Políticas Públicas para Mulheres e a Procuradoria do Direito do Consumidor, o PROCON, que somam um investimento de 48 milhões 605 mil reais. Na realidade, esses orçamentos é previsto dentro do Fundo Municipal de Direitos Difusos, que é algo que é a parte do que seria o orçamento geral da Prefeitura. Então, são previsões que a gente acha que a gente vai ter necessidade para utilizar, porque a ideia nossa é investir em favor da sociedade consumirista. E investimento requer, evidentemente, de verbas para isso. Mas está tudo nos programas, nas intenções que nós temos como secretaria e vamos apresentar hoje para os nossos pares, tendo em vista as previsões, porque a gente coloca no orçamento, prevê, mas, às vezes, naquele ano, naquele ano corrente, a gente não tem como executar tudo, seja por uma questão de verba, evidentemente, e seja por uma questão, evidentemente, de tempo, que são muitos programas que nós temos, que estamos pretendendo aplicar aqui na cidade de João Pessoa e fazer algumas inovações a nível nacional. Por fim, a Secretaria Municipal de Segurança e Cidadania e a Secretaria de Mobilidade Urbana também falaram dos orçamentos. Nosso orçamento é em torno de 20 milhões, entendeu, de recursos próprios, afora recursos que nós temos em convênio celebrado com a Senasp. Prioritário para 2015, sem dúvida nenhuma, uma coisa que tem que ser, que já é normativo, é assegurar o pagamento do salário dos nossos guardas. Depois disso, várias outras ações, entendeu, importantes, para que a guarda possa ter condições, entendeu, de melhorar o desenvolvimento das suas ações, entendeu. Então, nós temos, entendeu, recursos assegurados, entendeu, para a qualificação da nossa guarda, entendeu, para um processo de dinamização, tanto físico como material, entendeu, para ele, a estrutura da guarda, entendeu, que é uma coisa importante. É começando a partir da sede, é de maneira digna, entendeu, porque os guardas merecem. A gente pretende continuar nessa linha de avanço que estamos promovendo desde o ano passado, desde o início da gestão do prefeito Luciano Cartacho, com obras estruturantes para a cidade de João Pessoa, mas também com obras de médio e pequeno porte que mudam o dia a dia da população, que facilitam a mobilidade, favorecendo a ter mais segurança, mais fluidez e otimizando o dia a dia da população. Então, os investimentos, eles são na área de sinalização, horizontal, vertical, aquela pintura no solo, a colocação de placas, semáforos, a manutenção do mobiliário urbano, com implantação de novos abrigos para aqueles que aguardam o transporte coletivo. Enfim, todo um arcabouço de situações, de investimentos para otimizar a mobilidade urbana na nossa cidade com essa prerrogativa. O aumento da fluidez e da segurança. Lembrando que a última audiência pública da LOA 2015 acontecerá daqui a pouco, às 10 horas, no plenário do senador Humberto Lucena, da Câmara Municipal de João Pessoa. E o vereador Lucas de Brito realizou uma audiência pública na casa no mês de setembro, pedindo que a Prefeitura disponibilize cuidadores e psicopedagogos para as crianças com deficiências nas escolas públicas da capital. Na semana passada, ele recebeu a confirmação que o Ministério Público também saiu em defesa da causa. Vamos conferir. Em setembro, a Câmara Municipal, através de uma propositura nossa, realizou uma audiência pública com a Associação das Mães de Autistas e de Síndrome de Down para discutir a problemática da educação para essas crianças que têm esses problemas. E na audiência, surgiu uma reivindicação muito forte no que diz respeito à necessidade de a Prefeitura regularizar e disponibilizar cuidadores e psicopedagogos para essas crianças. E o Ministério Público esteve presente naquela audiência e, na sexta-feira da semana passada, nós tivemos a satisfação de receber um ofício comunicando o ajuizamento de uma ação civil pública para obrigar a Prefeitura, sob pena de multa diária de R$ 5 mil, a contratar de imediato, por excepcional interesse público, esses profissionais e colocá-los nas escolas públicas da nossa capital. Além disso, a ação civil pública também busca fazer com que a Prefeitura, num prazo máximo de quatro meses, realize um concurso público para a contratação definitiva desses profissionais. Realmente, uma pessoa ou uma criança que tenha um transtorno de desenvolvimento global ou que tenha alguma deficiência, ela necessita, precisa, para fazer o acompanhamento da escola regular, de um profissional habilitado, apto a permitir o seu progresso estudantil. Eu faço uma pausa rápida, mas em dois minutos estarei de volta. Não saia daí! Não saia daí! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença e essas dicas são para você. Ao encontrar uma pessoa cega, toque em seu braço e se apresente antes de começar a conversa. Para caminhar, coloque a mão da pessoa cega no seu ombro ou no cotovelo dobrado. Deixe que ela acompanhe o seu corpo e avise com antecedência sobre a existência de barreiras. Nunca faça carinho ou dê alimentos ao cão-guia. Ele está trabalhando para o cego e não pode ser distraído. O cão-guia também pode entrar em qualquer ambiente público. É um direito garantido por lei. Cidadania é saber conviver com as diferenças. O que passa pela Câmara fica para você. Câmara Municipal de João Pessoa Estamos de volta com o Jornal da Câmara. E eu gostaria de lembrar a você, telespectador, que a nossa página no Facebook está esperando a sua visita. Você pode contribuir para fazermos uma TV Câmara ainda melhor. Mande sua sugestão, curta, dê sua opinião. Recomende aos amigos. O endereço da página é facebook.com.br tvcâmara.jp Lá você também pode rever nossos programas. Não deixe de conferir. E a vereadora Elisa Virginia comentou a recente pesquisa realizada pelo IBGE que aponta as mulheres como mais estudiosas e menos reconhecidas profissionalmente. Quando eu começo a pensar e refletir sobre esses dados, eu começo a imaginar aquela mulher que foi à luta, que foi estudar, que foi se tornar independente, mas que tem uma grande responsabilidade com a sua casa, que mais de 37% delas são mães de família e também é que suam camisa para conceder o bem-estar dos seus filhos. Então elas ficam meio que reféns. Se elas começarem a exigir mais e de repente serem demitidas, aí elas vão ter que ter uma nova jornada para prosseguir, para conseguir um outro emprego. E com isso, aquele período que ela fica desempregada, seus filhos vão sofrer, sua casa vai sofrer. Então elas se submetem a certos tipos de salários para ir levando com a barriga até a hora de elas poderem ter um salário que realmente as gratifique como elas merecem. Então eu acho que aquela se ajusta e aquela questão da responsabilidade do lar, que está toda sobre as costas dela, e apesar dela ter condição de conseguir um salário melhor, igual ao do homem, mas ela fica reprimida por conta da responsabilidade de ter que se manter, apesar desse sofrimento. Mas eu acho que vai chegar um momento, sim, que ela vai poder realmente ter o que merece, que é essa a busca de todos nós. A gente vê que na própria Constituição prevê igualdade de gêneros para homem, para mulher, mas infelizmente ainda não é prática. A senhora acredita que as políticas públicas podem contribuir de forma mais efetiva nisso? Podem, sim. Agora, o que pesa mais a isso é a condição de cada mulher de exigir os seus direitos. E que muitas vezes, por ela ser mais meiga, menos intempestiva, e às vezes não saber pedir e exigir, principalmente exigir, é que ela fica nessa situação. Eu acho que, com o passar do tempo, elas vão conseguir chegar a esse nível de maturidade, de exigência, sem ter medo e sem impor a certas condições de trabalho. O vereador Bira, do Partido dos Trabalhadores, conversou com a repórter Sueli Gonçalves sobre algumas bandeiras defendidas por ele na Câmara. Vamos ver. Bom dia, Sueli. Olá, Edmilson. Bom dia. Como habitualmente fazemos, uma vez na semana, trazemos um vereador. E hoje, aqui ao meu lado, eu tenho o vereador Bira. Ele que vai falar um pouco das principais ações que ele já realizou aqui na casa. Vereador, seja bem-vindo. A gente percebe que o senhor tem uma atuação muito voltada para o social, não é isso? Exatamente. Tem sido tema do nosso mandato desde o primeiro ano que assumi aqui na Câmara Municipal de João Pessoa. Nós temos trabalhado muito nas áreas da saúde, do desenvolvimento social, na área da pessoa com deficiência, da juventude. Eu acho que isso tem trazido também pontos importantes, né? Porque a gente tem conseguido interferir positivamente na qualidade de vida de várias pessoas aqui no município de João Pessoa. Inclusive, nessa questão da pessoa com deficiência, o senhor realizou e criou uma frente parlamentar? Exatamente. Nós criamos a frente parlamentar de apoio à pessoa com deficiência, que tem como objetivo exatamente unificar os esforços dos parlamentares individualmente, para que de forma coletiva nós possamos atuar, não somente do ponto de vista legislativo, mas principalmente do ponto de vista da fiscalização do cumprimento das leis que nós já aprovamos e na reafirmação de direitos da pessoa com deficiência. Também criamos, a partir de um projeto de lei indicativo, o Comitê Técnico de Apoio à Pessoa com Deficiência, que tem a missão exatamente de agir de forma intersetorial no governo municipal, para que a gente possa unificar diversas políticas de apoio à pessoa com deficiência, que a gente sabe que as políticas são intersetoriais e evidentemente isso requer um mecanismo que a gente possa circular em torno das secretarias e dos órgãos governamentais. Também foi um projeto de indicação nosso e assim, desta forma, nós estamos exatamente fortalecendo esse instrumento que é a Frente Parlamentar. Na pessoa com deficiência, o senhor já tem um projeto, a questão dos cães-guias. O que é que diz esse projeto? Esse projeto autoriza a entrada dos cães-guias em estabelecimentos públicos e privados no âmbito do município de João Pessoa. Nós temos já reconhecidamente esse tipo de procedimento utilizado pelas pessoas que têm deficiência visual e que contribui de forma significativa na mobilidade dessas pessoas. Só que tem algumas instituições que, talvez, por falta de sensibilidade, talvez por estarem, do ponto de vista da política de apoio à pessoa com deficiência, atrasadas neste aspecto, impedem a entrada do cão-guia. E, evidentemente, é importante que a gente possa abrir essa concessão para as pessoas que têm deficiência visual e que precisam se locomover. Então, o cão-guia é exatamente o instrumento necessário para que ele possa, evidentemente, ter uma mobilidade mais eficaz e que, com certeza, possa também ter uma melhor qualidade de vida. Já na área de saúde, o senhor também solicita campanhas de incentivo à doação de órgão para uma determinada classe exclusiva, que são os esportistas? Exatamente. Nós nos espelhamos em uma experiência que nós observamos no Esporte Clube Recife, aqui de Pernambuco. E este time de futebol, ele realizou uma campanha de conscientização na doação de órgãos e tecidos entre sua torcida, entre seus filiados do clube. E Pernambuco teve um crescimento significativo do número de pessoas doadoras de órgãos e tecidos. Isso é importante porque a gente sabe da importância que o povo dá ao futebol, do amor que as pessoas têm ao seu clube. E se esse clube, ele se conscientiza e faz com que isso seja não somente um ato isolado de um time, mas que seja institucionalmente uma ação que obrigue os times a fazer, a gente vai ter, com certeza, mais pessoas sensíveis à doação de órgãos e tecidos. Então, pelo projeto, todo clube que receber qualquer tipo de investimento público governamental no âmbito do município de João Pessoa, que fizer convênio, que fizer qualquer tipo de recebimento de recursos, fica obrigado a fazer uma campanha de conscientização entre os seus torcedores, entre os seus filiados, entre os seus sócios, para que esse público se conscientize da doação de órgãos e tecidos. A gente vai, com certeza, potencializar o número de pessoas que vão doar aqui na cidade de João Pessoa e a gente, consequentemente, vai reduzir a fila de transplantes, que é um cadastro nacional, mas que cada espaço, cada cidade, cada estado tem que fazer o seu papel. O senhor também solicitou para que fosse colocado na lei orgânica do município o artigo 86, especificando o que seria o agente comunitário de saúde ou o agente comunitário de saúde ambiental. Por que tem diferença de um para o outro? Na verdade, não é nem a questão da nomenclatura, porque nós temos funções que o agente de saúde e de vigilância ambiental tem diferenciado do agente comunitário de saúde. Não é nem essa questão da denominação. É a questão dos direitos, porque como eles têm um vínculo seletista, como eles são regidos pela CLT, existem diversos direitos, trabalhistas, inclusive, que os agentes comunitários e os agentes de vigilância ambiental não têm como acessar exatamente por conta do vínculo. Então, a nossa iniciativa foi de incorporar esses servidores na categoria, em relação, não que eles possam mudar de regime, porque isso aí depende de uma ação da prefeitura, que nós também estamos solicitando. A gente defende que o regime de contratação do agente de saúde ele saia do regime seletista e passa a ser estatutário. A lei 11.350, que foi aprovada no Congresso Nacional há vários anos, permite que o município de João Pessoa faça essa transição e a gente tem defendido isso. Mas é que a gente possa incorporar na lei orgânica esses trabalhadores seletistas para que eles possam ter os mesmos direitos dos trabalhadores estatutários. Vereador, e por fim, não menos importante, o senhor também fez um projeto para a disponibilização em bares e restaurantes dos cardápios na frente dele. Qual a importância disso? Olha, a importância que nós temos não somente para a população da cidade, mas também para os turistas, que muitas vezes não conhecem os estabelecimentos, de terem, de forma muito simples, os cardápios disponibilizados. Ora, isso vai facilitar na opção, isso vai facilitar na avaliação do preço, isso vai facilitar até na forma de disposição do cardápio e também na forma do ambiente, na forma que o ambiente se comporta. Então, eu acho que é algo tão simples que cada instituição, cada restaurante, aliás, cada estabelecimento comercial já deveria fazer por si só esse tipo de procedimento. Mas nós apresentamos uma lei, tornando obrigatória essa questão, eu acho que facilita não somente para quem é daqui de uma pessoa, mas principalmente para quem vem de fora e não necessariamente conhece cada estabelecimento que ele está entrando. Bem, vereadores, foram um pouco só das suas leis, um pouco do seu trabalho, e quem quiser conhecer um pouco mais, como faz? Nós temos um portal na internet, que é o www.portaldobira.com.br, temos o portal da Câmara também, que traz diversas informações relativas à tramitação dos projetos através do SAPL, o Sistema de Acompanhamento dos Processos Legislativos. Temos também nas redes sociais a fanpage Bira Pereira, que nós estamos publicando de forma sistemática todos os encaminhamentos, as informações de agenda, de sessões, de audiências públicas, em relação ao nosso mandato. Temos também o Twitter, que é o Informe Bira, que também coloca as informações, o Instagram, que é o BiraPB, ou seja, tem diversas formas de nos localizar, de propor alguma ideia, importante sempre que a gente ressalta essa questão. Vários dos projetos que nós apresentamos não surgem da cabeça do vereador Bira, não surgem da assessoria do vereador, surgem exatamente de uma demanda que vem da sociedade, de alguém que, através de uma rede social, de um e-mail, publica alguma ideia ou alguma demanda. E aí nós transformamos essa demanda do ponto de vista da técnica legislativa, do ponto de vista jurídico, para que a gente possa incorporar e apresentar como lei. Desta forma, nós estamos ampliando direitos de diversas categorias, de diversos segmentos da cidade de João Pessoa. Um projeto do vereador Eduardo Carneiro quer modificar a logística dos estabelecimentos comerciais da capital. A iniciativa obriga os locais a instalarem monitores com visores direcionados para que os clientes possam acompanhar os valores das compras. Ele explica melhor. Na verdade, esse projeto, ele visa oferecer essa dinâmica do consumidor com o balconista, com o vendedor, para que ele acompanhe as vendas ali no momento de sua digitação, do seu cálculo, da sua compra final. Porque muitas vezes acontece de, por não estar vendo o que está sendo digitado pelo balconista, o consumidor pode passar o produto uma, duas, três vezes e até por um erro mesmo de digitação. E se tiver sido acompanhado pelo consumidor, ele vai pedir a correção no mesmo momento. Então, esse nosso projeto, ele visa disponibilizar um visor, não só para o balconista, mas também que seja obrigatório ter um visor destinado e direcionado ao consumidor. Então, é uma maneira de preservar o consumidor na hora das suas compras. Bom, pessoal, o Jornal da Câmara fica por aqui. Um bom dia a todos e até amanhã. Um bom dia a todos e até amanhã. Um bom dia a todos e até amanhã.